Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta terça-feira, 2 de março de 2021, operações de instalação dos pilares do segundo arranque. Vamos acompanhando mais uma operação por aqui, a plataforma já vai subindo por ali, vamos nos aproximar, vou ficar um pouco mais lateral. A operação já subiu no local e agora está chegando lá bem próximo. Agora o trabalho é de fixação, lá vai a orientação, já vai a orientação ali pelo operador da grua, a peça já entrou praticamente toda. Ali no local, o pessoal trabalhou muito rápido na instalação da peça por ali, vou tentar me aproximar um pouco mais aqui. Então olha lá, agora o trabalho, a plataforma vai se movimentar ali um pouco mais, tentar ficar mais próximo. Do local de instalação. Estamos aqui na distância de segurança. Um pouco mais distante, só. É uma distância boa, dá para acompanhar uma operação por completo de mais um pilar sendo instalado aqui, ó. Ele está um pouco inclinado, obviamente, porque não foi preso ainda no local, né? Então, está sendo instalado mais um pilar do segundo arranque aqui no prédio 4. Tem a máquina, não sei se a máquina vai entrar por aqui. A máquina aqui do meu lado, é interessante, só que eu acho que não vai operar agora, não. A pasta está só movimentando ela por ali, ó. Então o pilar está ali já encaixado nas armações metálicas. Falta agora o alinhamento para eles parafusarem a peça no local, né? Estou tentando achar o melhor local para eu ficar aqui. E acho que eu vou girar pelo outro lado, ó. Vou girar pelo lado de cá. Devem instalar esses três pilares aqui hoje, ó. Esses três que estão com a ferragem. Esse onde eles estão trabalhando nesse momento, ó. Daqui dá para acompanhar perfeitamente a operação, ó. Então, olha lá. Isso que estão fazendo agora. Agora, vamos fazer o uso da espina para alinhar os furos, ó. Exatamente isso que está acontecendo. Vou girar um pouquinho para o lado de cá. Pouca coisa para mostrar ali. Tem uma aba. O drone vai balançando bastante só. O drone vai balançando bastante por aqui por causa dos ventos, né? De manhã agora está ventando bastante. E quando a gente fecha mais aqui no zoom, ele dá a impressão de que está balançando ainda mais. Olha o pessoal, justamente agora ali, ó. Vai fazendo o alinhamento da peça. Mais uma vez. Mais uma vez. Desistiram ali da primeira tentativa. Vamos subir de novo com a espina. Parece que essa outra é maior um pouco, ó. Vamos girando a peça, né? Deve ser um negócio aí. Fantástico o trabalho lá. Alinhar o furo. A espina vai ficar ali segurando, marcando o local correto. Vamos usar mais uma, provavelmente, para não girar para o outro lado, né? Uma das partes já está concluída. Vamos usar um parafuso ali para segurar mais ou menos a peça ali no local. Vai chegando o pessoal ali da orientação, né? Enquanto aqui a montagem vai acontecendo. Vou colocar já um parafuso por ali. Colocar a espina agora no furo novamente. Vamos dar aquela balançadinha ali para manter a peça no local. Já estão rosqueando o primeiro parafuso. Com a peça no local. Agora ela até girou um pouquinho para o outro lado. Já tem dois parafusos, ó. Me parece, ó. Dois parafusos e duas espinas presas ali segurando a furação. Acredito que eles vão ter que se movimentar para o outro lado agora. Da coluna. Para colocar um parafuso lá do outro lado, né? Não sei. Vamos aguardar aqui. Vamos ver se é isso. Não. Agora que é a operação de risco. Ó, o pessoal. Eles estão presos. As pessoas estão presas ali nos equipamentos de segurança. Eles vão subir mais um pouquinho por ali. Apertar um pouco mais ali os parafusos. E vão passando as etapas. Ó, aquela orelhinha ali da peça também está sendo parafusada ali. Eles vão levando ali para os lados. E o legal, pessoal, de acompanhar a obra assim, quando você estiver no estádio, acompanhando o estádio, você vai se lembrar. Falar assim, cara, eu vi a colocação dos parafusos daquele pilar por ali. Pelo menos eu fico assim, né? As coisas na minha cabeça funcionam desse jeito. Eu chego nos lugares e fico vendo de que maneiras é solucionar os problemas para a construção das estruturas. Né? Então, vai acontecer comigo. O dia que eu estiver no estádio, vou ver. Ó, cara, eu vi aquela coluna ali sendo colocada. Filmei ali a poucos metros de distância. A gente está longe, na verdade, né? Não estamos a poucos metros, não. E agora, vamos girar pelo lado de lá. Deixa eu trazer o drone um pouco mais para cá. Enquanto a peça estiver sustentada na grua, eu posso ficar tranquilão por aqui, ó. Eu vi o drone parecer uma máquina elétrica. Foi usada ali para o aperto. Acabei perdendo ali aquela parte. Vamos ver se eles vão usá-la de novo, né? Eles apertam de maneira para eliminar com a ferramenta ali e depois vem com o torquímetro, né? Garantindo o aperto especificado no projeto. Então, olha lá. Vamos ver se eles vão usar a ferramenta de novo. Comi mosca aqui e eles acabaram fazendo. Eu não vi. Olha lá. O pessoal vai usar. Está verificando alguma questão ali na plataforma. Não, agora vou movimentar a plataforma, talvez para uma localidade mais tranquila por ali. Para também fazer... Prender as peças pelo outro lado, né? Enquanto ele se movimenta, então, vou aproveitar para fazer um pit stop por aqui. Pessoal, então, esse aqui foi um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Um grande abraço e até o próximo voo.